Telespectadores, o tema de hoje é Encontrar a Pessoa Perfeita. Eu que sou solteiro convicto and pisciano convicto. Óbvio que vou precisar de uma ajuda astral pra poder chegar na evolução desse tema. Por isso, o Luiz está aqui, taróloga. Eu não vou morrer semana que vem. Não é isso, né? Não. Nem estamos perguntando se você vai morrer semana que vem. Posso perguntar tudo sobre... Quem é esse cara, então? Esse cara é um cara que você sente muita atração. Vai ter um dinheiro, vai poder dividir uma conta comigo. Dinheiro também é uma coisa importante. Pra mim ou pra ele? Pra você. Pro tipo de pessoa que você procura. Mas isso não significa que eu sou um carreirista. Não, não é que você vai dar um golpe do baú. Exatamente. Não sou esse cara. Não sou mesmo, eu juro. Uma família, dez de copas. Tô lendo. Uma família que gosta de tomar vinho com uma criança bonita. Pode ser, talvez, uma criança adotada, né? Porque um casal gay, pra gerar, fica um pouco mais difícil. A gente tá meio parnasiano. Tamo no campo. Enquanto você tá com o ideal de casal maravilhoso que toma vinho no campo, etc. É muito difícil você viver a realidade. A gente cria muita expectativa, né? Você cria a expectativa do 10. Se você tem 9,5, você já tá frustrado. Assim, então, se abre pro que a vida tá te apresentando, assim, né? Cuida das suas expectativas pra ir passo a passo, desenvolvendo a relação. Engoli essa agora. Tá? Tá bom. Obrigado, viu? Adorei. Adorei meu futuro amoroso, se é que ele existe. Adorei meu futuro amoroso me singular. Adorei meu futuro amoroso. Doce aí meu futuro amoroso amoroso hoje automaticamente. O que ele vai cultivar do Rio de Janeiro? Ele vai me aprender melhor com o interior do Rio de Janeiro. Ele vai me dar사를 deifs e dia a meoriaикão de um selo Aqui desde a minhaestabuldade, né? E نہیں, tipo, para o ódio. Ou mais análise mesmo tempo de minha carreira, pode ser igualdade ou economically.